Música 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 esse tempo da de catedro, não vai ter mecher de uma coisa, porque não vai. Eu não vou te dizer. Eu estou com o meu pastor, mas eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu quero te dizer, eu quero te dizer eu não vou te dizer, eu quero te dizer. Eu te entwic jeśli você lembra, eu vou te dizer. Eu te acho eu não vou te dizer. Eu te sei. Eu acho que o qual é que você está dizendo? Eu não tenhoinaire de lhe aqui no Brasil e eu não tenho outra ausência. Eu não tenho Creditそität eu não tenho nacionalmente pra eu ter uma Stradagem. 在 a igreja, a gente coloca aqui Atos 6 anos Todos os pereitos a gravar a gente O pale known, o pale noticia, o palenotico Os pereitos, o pale noticia O pale noticia Todos os pereitos a gravar a gente Os pereitos a gravar a gente Os pereitos a gravar a gente Olha, a gente não podeamaz a gente O gesto E aí Vamos lá. If you think eh Oh my hair's face Ha ha ha! Faình aqui a posta do white Fa mo boquine doly a fa alande Doly a fa mo lato Fa a... Fa me baton Fa a mi mojo noiała n'america Fumon... Fumon... Fusse goon Eu sei que é uma coisa coisa básica, mas eu não sei que é uma coisa básica. E o povo vai fazer isso. Eu deixei uma sozinha para ter a cosa assim. Eu deixei para a culpa. Você não está conguido. Você não está comendo nada. Bom, nós vamos lá. Eu deixei um lato para que você está se acolhendo. E a famílhada para se dar o o negócio. E a fúlhada para se dar o negócio. Ei, Tchaduá. Afim é meu pão. É isso aí. Mas a gente vai lá. Mas a gente vai lá. Porque eu não falo. Eu não falo. Olá. Eu sei que não é uma pessoa. A pessoa é uma pessoa. É uma pessoa. Eu sou. Eu sou. P.F.C. 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 P.F.M.C. 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 P.F.M.C.